Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso astral dessa semana. E olha, já começando a dizer pra você que ainda não é assinante do meu canal, clica no sininho, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, isso faz com que a nossa comunidade cresça e aí você sempre vai ter coisas legais também pra você compartilhar e pra você poder viver melhor. Que o intuito aqui do canal é a gente fazer coisas pra que você viva melhor. E também você pode me seguir lá no Instagram, arrobaandremantovani. O Mantovani com dois N no final e todos os dias eu posto coisas legais lá no Instagram também. Tem mensagem do dia, tem frases motivacionais, rituais, dicas de astrologia, signos. Nossa, tem muita coisa bacana lá e acho que vale a pena você me seguir também. Se você ainda não conhece os meus cursos online, entre no meu site andremantovani.com.br Lá tem curso de tarô, tarô dos anjos, baralho cigano, magia. Muita coisa legal e esses cursos são inteiramente online. Você faz de onde você estiver e você recebe o certificado no final. Então é muito bacana você que tem vontade de aprender um oráculo, porque às vezes a gente aprende um oráculo, um tarô, um baralho, não é só pra jogar pros outros ou pra ser um terapeuta ou um tarólogo, mas a gente aprende pra gente mesmo, pra gente poder tomar decisões, poder entender melhor os nossos relacionamentos e entender quais os caminhos que a gente tem que seguir. Então esses cursos são fundamentais, ferramentas de vida pra você viver melhor, tá bom? E também tem as minhas consultas, tarô, astrologia. Eu tô fazendo todas as consultas nesse tempo de quarentena por Skype. E também tem as consultas pelo WhatsApp, que você me manda duas perguntas e recebe a resposta em áudio aí pra você guardar, tá bom? Então entra lá no meu site andremantovani.com.br. Aqui na descrição do vídeo tem todos os links dos cursos, tem o link do Instagram, tem o link das consultas. Então não se preocupe de anotar, porque os links estão aqui e você entra direto em contato com a gente. Ah, e agora tem o nosso grupo do Telegram. Muito bacana o grupo do Telegram, porque você vai receber conteúdos exclusivos por lá. O link também tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora a gente vai falar da fase da Lua, né? Que é o primeiro tópico que eu gosto de dizer sempre no astral. No dia 7 de abril, terça-feira, a Lua vai entrar no signo de Libra e ela vai estar cheia. Olha, dois potenciais incríveis de amor, de afeto, de relacionamento. Primeiro que a Lua cheia é a Lua afetiva, é a Lua da intuição, a Lua da magia, também é a Lua dos relacionamentos, dos afetos. Em Libra isso vai se ampliar. Então, como lidar com o outro, o que fazer com a minha relação com o outro e ajustar arestas na forma como eu me relaciono. Isso vai ser importante. Salmo pra essa semana é o Salmo 88, que elimina angústia e alivia qualquer sofrimento da vida e também faz com que a gente remova as dificuldades do caminho. Esse Salmo, ele diz assim, Senhor Deus da minha salvação, dia e noite eu chamo pelo Senhor. Então, sempre que você tiver uma dificuldade, se sentindo angustiado, muita gente aí por conta da quarentena está se sentindo angustiado de ficar em casa, com medo do futuro. Leia esse Salmo, o Salmo 88, que vai te ajudar bastante. Números da sorte. Números 3, 16, 22, 38, 56 e o 68. Eu vou dar um destaque essa semana pro número 16, porque ele é o número que faz com que a nossa vida seja reestruturada e ressignificada, que é o que a gente está aprendendo nesse tempo. E aí o incenso pra essa semana é o de camomila, que ajuda a encontrar paz interior, ajuda a trazer equilíbrio, ajuda também a dissipar os medos, os tormentos da alma, calmante e relaxante. Então, é muito importante usar o incenso de camomila em casa. Isso traz uma serenidade para as pessoas e pra gente mesmo também. Cor da semana é o branco, cor da paz, da tranquilidade. É a cor também que fala da honra, do contato com o plano espiritual e da proteção também. Pedra da semana, turmalina verde, que é uma pedra incrível de bonita, porque ela equilibra os corpos físico, mental e espiritual, traz autoconfiança e toda turmalina é muito boa para proteção na nossa vida. Então, não deixem de usar a turmalina verde essa semana, porque eu tenho certeza que vai ajudar você. Bom, só reforçando aqui, você pode entrar em contato comigo. Eu estou atendendo minhas consultas de tarô e astrologia, de mapa astral e também de revolução solar. A revolução solar a gente faz uma vez por ano para entender quais os ciclos que a gente vai vivenciar e como os planetas vão se comportar na nossa vida, trazendo os melhores períodos para trabalho, amor, dinheiro, prosperidade, relacionamento. É muito bacana. Vale a pena você fazer. Isso não precisa ser exatamente na época do seu aniversário. É bom que seja perto do aniversário, mas se você tem vontade de fazer e ainda não fez, e já passou o seu aniversário, não tem problema. Aliás, me conta aqui no vídeo qual a sua experiência com as previsões astrológicas. Você já fez um mapa de previsões, um mapa de revolução astrológica? Quero saber a sua opinião. Até porque o seu comentário ajuda eu construir temas para outros vídeos. Então, deixe seu comentário aqui. Falando em astrologia, você não pode esquecer do meu novo livro. Os Astros Guiam o Seu Destino, pela editora Pensamento. Já está em todas as livrarias agora, de modo virtual. Mas você encontra principalmente no grupopensamento.com.br. Eles enviam para você, para todo o Brasil. É um livro lindo, como vocês podem ver. Capa dura, todo colorido. E aqui você vai saber tudo sobre signos. Vai entender o que é o seu mapa astral, o que significa o ascendente, a lua, Marte, Júpiter. E é um livro que eu fiz para quem gosta de astrologia, mas nunca fez um curso. Então, além de ser um livro profundo, é também um livro de linguagem simples e acessível para todo mundo. Então, procura aí nas melhores livrarias, Os Astros Guiam o Seu Destino, ou então lá no site da Pensamento, como indiquei para vocês. Bom, aqui na descrição do vídeo também tem o link que eu vou deixar para vocês da Amazon. Porque lá, você comprando um exemplar, você ganha uma eco bag linda, bem estilizada, com a capa do livro, tá bom? Agora, a gente vai fazer a carta da semana. Você tem uma dúvida? Tá difícil passar esse momento? Tem alguma questão difícil na sua vida? Você tem uma curiosidade de amor, trabalho? Esse é o momento da gente fazer a nossa pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Mentaliza comigo, tá? Vou começar a pensar aqui. Carta do Coração. Olha que carta linda, dizendo que tem novidades a caminho. O coração vai trazer harmonia, vai trazer felicidade, vai trazer êxito. Essa é uma carta que pede para a gente seguir o nosso coração, principalmente porque ela vai falar para a gente que o nosso coração é a bússola da alma. É através dele que a gente vai encontrar as respostas que a gente está procurando. E essa é uma carta que traz alegria para a vida afetiva. Então, siga em frente, vai dar tudo certo. Essa é uma carta que diz que quando a gente ouve o nosso coração e quando a gente coloca ele junto com o ritmo da vida, tudo começa a funcionar melhor e a gente começa a prosperar, a ser feliz e ter bons relacionamentos. Então, essa é uma carta que diz sim ao que você perguntou, trazendo muitas bênçãos e muitas realizações. Então, hora de ouvir o coração. Bom, eu fiquei super feliz com essa notícia da carta da semana e eu tenho certeza que você também. Se você ficou feliz, dá o like, compartilhe o vídeo ou então conta aqui nos comentários o que essa carta representou aí para você, que eu vou ler os comentários, tá bom? Beijo e daqui a pouco tem, sabe o quê? Previsões. E ó, a gente está fazendo o vídeo separado da carta dos aniversariantes. Fiquem ligados, está tudo aqui no meu canal. Até já. E ó, a gente está fazendo o vídeo.